Eu vou te mostrar como sobrevive a ela Eu vou te mostrar a verdadeira arte de guerra O veneno em seu corpo é cada vez mais letal Tentou conta, calculado, uma rosa infantil Morte no DIN, RAIS, REN Cura rara não tá nada bem Fraquejando pelo veneno que eu te lancei O mais novo membro da elite do rei Mão esquerdo no rei das almas Caso me contarem eu vou me multiplicar Sua banca é totalmente travada Pois não pode usá-la pra poder ganhar Será que quem bate é só a letra C Nesse combate você não pode vencer Um tiro nos nervos e eu vou me mover Até absorver todo o seu poder Vente a ordem do rei Um membro grande, rei das almas Se Deus abençoe o rabo Veja sua mente tá colapçada Logo após ter sua boca é rompada A elite do Curitiba, rei das almas Sua arma espiritual não é amplificada Não queira ter sua pele por ela marcada Eu tiro e mais nada Se eu pago eu tô quebrado O mensageiro de Deus eu sigo as ordens de um rapaz Mas tem um olho fechado pra ficar fácil Se eu abrir no 3Ds meu voz tende ativado Se eu não ficar pior então vou matá-lo que hurac Seu clone em minha frente é facilmente destroçado Seu corpo treme, seu corpo treme Se você é o capitão então por que não vencer? Eu sou o coração do rei, eu sou o rei das almas Eu sou o coração do rei, do outro eu ficava fada Não me lave no fim sobressai Não me vence sem o Sabu Kai Percebe? O maior eu vou ficando Escudo, espadas, asalho em que a dor Somos a elite Curitiba, o Sabu Kai Da sua sociedade o fim Ela não se regue mais Repetindo medo, segue para a noite A ordem do rei, sempre é absoluto Vem de a ordem do rei, o meu grande rei das almas Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá, vai lá Siga os homens de um rapaz Veja sua mente tá com uma pensada Logo após ter sua boca e roupa da A elite Curitiba, rei das almas Deixe nada, seu rei Por esse poder que a mim não ser concedido Futuro moldado, futuro mudado Toda gota em treze, percebe o time beat Você me ama, manda o vento grau Não me vence sem usar sua Bankai Diante dos velhos tempos novamente secai Entenderam contra mim, não poderão fazer nada Não ouse pronunciar o nome, o rabar Itibu, o que fará, me diga Eu posso saber até onde pisar Sua banca é roubada, isso já acabou Agora eu vou quebrar sua zampa Se junte com o Aizen, pra mim tudo bem Seu golpe cê sabe, mas eu sei também Futuro mudado e moldado de novo Não importa o que faça, eu nunca serei morto Veja a ordem do rei Condendo grande rei das almas Mano, 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 mano Seja jovem de ropa Veja sua mente tá com uma pensada Logo após ter sua boca e roupa da A elite Curitiba, rei das almas Eram